5 anos separados Caralho, vem do bike Tudo indo pros Estados Unidos, moleque Como é que cê tá, porra? Não, dá abraço aqui, mano Caralho, velho Chega aí, mano Pô, pode ficar à vontade aí, mano Tem refrigerante na gelatina lá, se quiser tomar, velho Acho que tem, mano Vai ter uma água lá, pelo menos, porra Fumpa eu aí, Zé Mineiro, direto da roça aqui, ó Tem pouco que cê não vem cá, porra Fica à vontade aí, meu parceiro Minha casa é sua casa Caralho, mas e aí, como é que tá as coisas, mano? Porra, vem do bike, era o 16 Caralho, moleque Tamo junto, mano Muito obrigado pelo tapa A mania de beber a água do banho, tá? De abrir a boca aí Só que eu gosto de você